Graças e paz irmãos, Deus abençoe a todos nós neste dia que é um dia muito festivo na nossa igreja como o pastor Edson já falou, é uma honra para todos nós estarmos aqui para festejar uma festa tão linda como essa tudo que eu peço ao Senhor neste dia é que Ele coloque amor nas nossas vidas por aqueles que ainda não conhecem Ele se no nosso lar, se nos lugares onde a gente trabalha, onde a gente estuda ou também pelos outros países nós precisamos orar pelos países, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre eles e vocês vão ver algumas apresentações de danças, danças específicas desses locais e que você possa realmente, ao modo que essas meninas forem ministrando esses rapazes forem ministrando, Deus possa estar colocando amor no seu coração para quando você chegar em casa, você tenha tanto amor no seu coração que você se dobre os seus joelhos e possa orar ao Senhor por esses lugares E a gente vai estar fazendo dança sobre os continentes, né? A gente vai dançar uma dança profética sobre os continentes ministrando sobre esses lugares a vida do Senhor E o primeiro continente que vamos começar é o continente da Ásia A Ásia é conhecida por ter a maior população do mundo São 4.436.000 pessoas naquele lugar ali chamado Ásia, né? E as principais religiões da Ásia não são as que conhecem a Cristo As principais religiões da Ásia são o islamismo, o hinduísmo e o budismo Então, muitos lugares, muitas pessoas daquele lugar ainda nunca ouviram falar de Jesus Para a gente é estranho, não é irmão? A gente diz assim, que alguém nunca ouviu falar de Jesus Porque pra gente é tão comum, né? Se você for evangelizar alguém aqui no Brasil Você chega pra pessoa e fala, você não conhece Jesus, eu amo Jesus, não é verdade? Mas tem lugares que nunca ouviram falar de Jesus E esses lugares é que precisam realmente receber a palavra do Senhor E lá na Ásia, a população muçulmana chega entre 75 a 90% da população da Ásia é muçulmana Então, muitos ali conhecem o Deus que a gente conhece como Alá Não conhecem Deus como Yavé, né? Como o nosso Deus realmente todo poderoso Então, nós vamos estar vendo as nossas crianças lindas ministrando sobre esse continente da Ásia E elas vão estar representando o Japão, a China E o Japão, a China é muito conhecido pelas suas artes marciais É um povo do Ocidente, né? Então tem toda aquela reverência E por isso que elas estão ali super reverentes, né? Porque são do Ocidente Então, elas vão estar ministrando sobre... usando alguns passos de luta Do Taekwondo, do Karate, do Kung Fu Então elas vão estar usando a dança com alguns passos de luta Então eu espero que realmente vocês possam se identificar com essas japonesinhas Essas chinesinhas que vão estar ministrando agora E aí Tchau. 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 Tchau.